I told you you, take my hand, the frame I told you you, take my hand, the frame I told you you, take my hand, the frame Solta a putareia porra, DJ Rosente É o brabo É quatro puta de quatro pra cada criado É quatro puta de quatro pra cada criado O Chris E.L. que te come, que te come Que te come, que te come Que te come, que te come Taco, 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 taco Papara e sonho Taco, 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 pala e sonho Você quer sentar por cima, é só me enx elbows que eu vou Então travar com a rabita, vai sentar no cupopô I told you you, take my hand, the frame I told you you, I told you you E lari lari Oh, oh, oh Vem rolar Vem rolar Vem rolar Vem rolar Vem rolar Vem rolar É o bravo É quatro puta de quatro Pra cada criado É quatro puta de quatro Pra cada criado No CriZL que te cona 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 Taca Cacu 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 Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava com a rapeta Vai sentada no cupopô E lari lari Eu te agradeço, vamo receber o caso Eu te agradeço, vamo receber o caso Eu te agradeço, vamo receber o caso Vai revolucionária, vai setar no companheiro P SEG discussão Vai se sinta no companheiro Eu te agradeço, vamo receber o caso DJ Rosente, é o bravo 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 DJ Rosente, é o bravo